Olá gente linda, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu muito prazer, eu me chamo Sidoka e no vídeo de hoje vamos conversar sobre 10 coisas para você jogar fora hoje da sua casa. São coisas que você vai guardando, vai empurrando, vai levando, mas na realidade você está só acumulando coisas, itens, objetos e achando na ilusão de que um dia o filho vai usar, o filho vai precisar, mas você está só guardando coisas desnecessárias na sua vida. E a primeira coisa que você hoje tem que jogar fora da sua casa, tirar da sua casa de vez, gente, são roupas velhas de criança, roupa de bebê, roupa de adolescente, criança de 10, 8 anos, ou bebezinho mesmo, porque a criança pede muita roupa, meia, sapato, tudo. Em geral as criançadas pedem muitas roupas e muitas mães, muitas famílias ficam guardando para o próximo filho, para o próximo bebê, mas às vezes esse próximo demora anos para vir e você acumulando roupa, sapato, brinquedo. Eu te pergunto, é essencial? Realmente você precisa fazer isso hoje na sua casa? Tira, você pode desapegar dessas roupas, desses sapatos, desses brinquedos, doar, destralhar, se tiver alguma coisa rasgada, que às vezes já é lixo, dê para o próximo, dê para o outro, que tem pessoas às vezes mais necessitadas do que você. Tem pessoas que precisam muito mais do que você. Às vezes você guarda, não é nem porque você precisa, é porque você às vezes está com aquilo na sua cabeça, aqueles pensamentos aqui de antepassado, de coisas antigas, tem que guardar, tem que guardar, não pode jogar fora, não pode doar. Gente, é tão bom você fazer o bem, o próximo, você fazer um ato de amor, de doar e dar essas coisas para outras famílias que vai usar, em vez de estar guardado, acumulando espaço. Às vezes você tem uma casa pequena, não tem muito espaço para guardar no seu guarda-roupa, na sua cômoda, mas está lá só acumulando. Outra coisa que você vai tirar da sua casa, jogar fora, que eu tenho uns aqui, que eu vou mostrar num vídeo específico, para você ver que realmente eu falo a verdade. Gente, eu já fiz tanto destralho aqui, mas a cada dia eu me surpreendo com coisas que a gente fica guardando. Quando a gente vê, procura uma tampa. É tampa, pote, velho, que a gente procura uma tampa, não acha no nosso armário, onde a gente guarda o nosso tapoé. Essa semana eu estava louca, até separei. Um pote e uma tampa, sem ser do mesmo. Não sei onde está e tem outras que eu vejo que tem que destralhar, jogar fora. Então, jogue fora potes, tapoé, xícaras, seja lá o que for, sem tampa. Se está quebrado, jogue fora, tire da sua casa, ganhe espaço e também deixe o ambiente, deixe o ar respirar. Tenha uma casa com mais leveza, tirando coisas que estão só acumulando espaço na sua casa. Outra coisa para você tirar da sua casa e jogar fora hoje e também ficar com a casa mais leve, gente, são caixas de sapato ou caixa em geral. Você acumula o que hoje na sua casa? Tem muitas pessoas que é acumuladoras, caixa de sapato, caixa de eletrodoméstico, caixa de micro-onda, caixa de batedeira, caixa de liquidificador. O que você acumula hoje na sua casa? Deixa seu comentário aqui o que você acumula hoje na sua casa. Gente, eu já tirei muita coisa dessa casa e olha que ainda tem coisa para eu tirar. Tem pessoas que tem um quartinho, às vezes juntam aquele saco grande, enorme e colocam no quartinho. Agora eu te pergunto, você está usando, você vai usar? Se você vai usar, se você precisa, ok. Mas se não precisa, às vezes dá trabalho até para você se livrar dessas coisas, dessas tralhas que você vai acumulando aí com o tempo. Outra coisa que muita gente acumula, tire já da sua casa, jogue, se livre hoje e tenha um ambiente mais leve. É vassoura, é rodo, é pá, é balde. Quantas pessoas hoje não guardam, não acumulam. Quebrou a vassoura, guardou o rodo. Quebrou o cabo, guardou a vassoura. Gente, quebrou, se não tem mais jeito, joga fora, tire, se livre. Não guarde coisas quebradas. Coisa da qual está só inútil, porque não vai fazer bem para você. Coisas quebradas não traz felicidade, não traz coisas boas na nossa casa. Se livrar dessas coisas é a melhor coisa que você faz hoje. Outra coisa para você se livrar, tirar, jogar fora, hoje da sua casa são roupas velhas, roupa rasgada, roupa manchada. Às vezes aquela roupa manchou com água sanitária, manchou com qualquer outro produto. Você, ah, é só uma manchinha, vou continuar, deixa ela aqui, um dia eu vou usar. Vou ver se eu consigo tirar essa mancha. Aí você não tira a mancha, você não usa, e a roupa continua lá, guardada, manchada. Se é um tecido bom, se é uma malha boa, faz pano de chão, faz pano de limpeza, mas não fique com a roupa guardada, manchada, toda abarrotada e não serve para nada. Está só inútil, ocupando espaço no seu guarda-roupa. Tá, gente linda? Outra coisa para você jogar fora hoje da sua casa, se livrar, é ferro de passar roupa, ferro quebrado, ferro velho, é tanquinho, é máquina de lavar roupa, às vezes é o micro-onda, ou eletrodoméstico em geral. Quebrou, e aí você fica, deixa aí, vou mandar o certo, deixa aí, vai deixando, vai deixando. Aí você leva, põe no quartinho do depósito, põe no quartinho, né? Leva para a garagem, às vezes sua garagem não tem nem espaço para você entrar, às vezes sua garagem não dá nem para caber o carro lá dentro, não tem espaço nem para o carro, de coisas acumuladas na sua garagem. Isso é triste, mas infelizmente tem família passando por essa situação hoje. Outra coisa para você se livrar, jogar fora hoje da sua casa, gente, é maquiagem velha, é cosmético, é batom, tudo que for em geral de maquiagem, de cosmético, jogue fora se tiver vencido, brinco, acessórios, tudo isso, se está velho, se não tem par, está todo já enferrujado, dá trabalho para achar uma taxinha, não tem mais, minha dica é se livrar, porque não é um brinco só que vai te fazer ser uma pessoa melhor, não é um brinco enferrujado que vai te fazer você ser uma pessoa mais linda, mais maravilhosa, jogue fora, viva de acordo com a sua realidade, de acordo com o que você se sinta bem hoje. Então, tire essas coisas da sua casa que você vai ver o quanto o universo vai te favorecer com coisas lindas, com coisas maravilhosas, com coisas magníficas na sua vida, e não coisas que estão só desnecessárias na sua vida, ocupando seu espaço aí na sua casa. Outra coisa para você se livrar da sua casa é comida velha, comida vencida, comida enlatada, comida que você já comprou em excesso, já venceu, você quando vai ver na despensa, já está há anos a comida vencida, e você acha que está boa, você come às vezes um trem, e nem percebeu, e o trem está vencido. Então, vai na sua despensa, e veja como está a sua despensa hoje, dá uma organizada, arruma tudo, e tira o que for lixo, e deixe só o que é essencial, que seja útil para você hoje. E a última coisa daqui da lista, para você se livrar e jogar fora, hoje, é papeladas em geral. Enfim, nós acumula muitos papéis em geral, conta de água, conta de luz, é imposto, é INSS, é tudo isso, quantos impostos, quantas papeladas você está acumulando hoje, na sua casa, dois anos, três anos, quatro anos, faz uma faxina, faz uma organizada hoje, deixa tudo mais organizado, coloca tudo em pasta, gente. Teve uma época aqui, que eu estava aqui, conversando com as pessoas aqui, aí, uma pessoa falou, não, que hora a sua filha nasceu, que hora a outra filha nasceu, nossa, eu falei, nasceu de manhã, nove horas, dez horas, aí em segunda, eu vim pegar a certidão do nascimento, né, aí voltei, aí a pessoa falou, você levou quanto tempo para achar a certidão do nascimento? Eu falei, nem um minuto, aí a pessoa falou, se fosse na minha casa, eu ia levar mais de uma hora procurando a certidão do nascimento, eu coloquei por pasta, tudo por categoria, conta de água, junto com a conta de água, mas tudo separadinho, porque você sabe, conta de água, olhou, conta de água, médico, olhou, médico, documentos, só documentos, tudo isso é importante, na hora de você procurar um documento, tal documento, é médico, é documento pessoais, então é importante, quando a pessoa mandou eu pegar, ai, quanto, que hora sua filha nasceu? Eu falei, nasceu de manhã, nove e meia, dez horas, aí eu vim pegar a certidão do nascimento, não levei nem um minuto para levar de volta, a pessoa já achou, falei, e claro, tá na minha pasta, é importante, tudo isso, você organizar em pasta, de acordo com cada papelada, por isso, que esse vídeo é muito importante, para você, que ficou até aqui, para você, que chegou até aqui, se esse vídeo, foi valioso, foi útil, foi importante para você, deixa meu joinha, se inscreve, se você não é inscrito, aí, se chegue, para ajudar essa comunidade, e você compartilhando o vídeo, para ajudar outras pessoas, também, a serem pessoas melhores hoje, meu, muito obrigado por você, minha gratidão, é imensa por você,